Galera, é o seguinte, o Jacan virou meme. Vocês sabem o que é o Jacan? Não sei. O cara aí que faz um programa chamado Pesadelo na Cozinha. Eu não conhecia até então, mas achei muito da hora. E eu mandei uma mensagem lá no Instagram pra vocês me enviarem alguns memes e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Tá bem legal. Então fica aí, depois da vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está aqui no canal, não adivinho? Galera, é claro, já vai conferindo aí se você está inscrito no canal, confere também se está ativado o chininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos. E é claro que se quiser me enviar sugestões de vídeos, pode me enviar lá no meu Instagram, arroba freitasmarcelo93. Galera, um recadinho bem rápido pra vocês. Vocês estão vendo essa estampa aqui dessa camiseta que eu estou usando? Não. Bem da hora, né? Bem louco. Então, vocês vão encontrar as camisetas com essas estampas, camisetas, bermudas, chinelos e mais um monte de outra coisa na loja Depstore. Ela fechou uma parceria com a gente aqui do canal, então corre lá, clica no link aqui, confere as outras estampas que tem lá, se você quiser adquirir uma também. E, é claro, usa o cupom de desconto que a gente tem aqui do canal chamado ADVINHO. Os produtos lá são de ótima qualidade, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, e olha esse chinelinho que eu peguei aqui, ó. Chinelinho do Ricardo Milo, você está vendo? Muito top, né? Legal e bonito. Galera, é o seguinte, vocês conhecem o programa chamado Pesadelo na Cozinha? Não conheço. Pois bem, eu até então não conhecia. Nunca tinha ouvido falar, nem nunca curti esses programas de cozinha, de comida, essas paradas aí, né? Master Chef, essas fitas, nunca gostei muito. Só que, cara, em um dos episódios aí do Pesadelo na Cozinha, virou meme. O que aconteceu foi uma coisa surreal e virou meme. E por causa disso eu fiquei conhecendo o programa e assisti, cara, e realmente é incrível, é muito engraçado. É muito divertido. Galera, o Pesadelo na Cozinha, que é o programa, ó, a gente está aqui no Wikipedia, aqui, ó, e é um programa de televisão brasileiro que é exibido na Bandeirantes, né? Na TV Bandeirantes. É claro que esse programa foi inspirado em programas gringos também, né? Como é de prática, mas é um programa que ele... Bom, vamos resumir que ele basicamente tem um cara lá, o chefe francês, que é o Jacquin, né? Todo mundo conhece, ele participou do Master Chef e ele é um dos maiores chefes franceses que existem, se não o maior, né? O cara é foda pra caramba. E aí, esse programa basicamente é... Ele pega aqui alguns restaurantes do Brasil que estão meio capengando, sabe? O programa que está meio... O restaurante está meio mal das pernas. E ele vai até esse restaurante e vê o que está acontecendo, vê o que tem de errado, vê como está a comida. E vai ajudar o cara, tanto na questão alimentar ali das comidas, quanto na questão da gestão do local. Enfim, o cara vai lá para dar um upgrade no restaurante que está ali quase falindo. Ah, agora eu entendi! Esse programa já tem algumas temporadas e parece que no primeiro episódio dessa nova temporada ocorreu um caso muito específico, cara. Um caso até curioso, digamos assim, e acabou virando um meme, cara. Que é basicamente o Jacquin, ele entra num restaurante lá chamado Pé de Fava e nesse restaurante tem ali as cozinheiras, tem o chefe e tal. E cara, esse cara, quando o Jacquin pede lá para entrar na parte de cima, onde eles guardam a carne no freezer, guardam os alimentos, esse cara teve uma ideia genial e o Jacquin não gostou nem um pouco. Depois você vai entender porquê. Basicamente o que esse cara fez e que o Jacquin ficou putaço, é o que fez virar meme, cara. Foi isso daí basicamente. É que esse cara, ele resolveu que para economizar energia, para ficar no azul ali, não entrar no vermelho, ele deixava a carne do freezer 12 horas ligado e 12 horas desligado o freezer. Que é para não ficar gastando muita energia. O cara é um gênio. Segundo ele, não perdi a qualidade da carne, não, estava tudo ok, porque a carne era de consumo diário e não ia dar problema. Pode confiar que não vai dar problema não, não vai dar intoxicação alimentar em ninguém não. É definitivamente sinônimo de confiança e tranquilidade. E aí é óbvio que esse absurdo, né, o Jacquin escutando esse absurdo fica muito putaço, então ele sai lá xingando o cara e tal, fica muito puto. E o Jacquin até na hora que ele tá vendo, né, abre ali o freezer, ele passa até mal, cara, o Jacquin passa até mal ali e vomita, né, é claro que a gente não vai colocar a cena dele vomitando aqui, que é meio pesada, né. Que nojo. Mas é engraçado. Eu tô com um episódio aqui, a gente vai fazer meio que um react aqui, e basicamente vamos fazer um react da parte em que acontece o negócio, né, porque o programa é grande, né, tem três partes aqui no YouTube e cada parte tem mais de 20 minutos, então a gente vai ver aqui basicamente que é na hora que acontece o ocorrido. E basicamente tá aqui, ó, tem esse cara aqui que ele é o dono do restaurante, tem as cozinheiras e esse malucão aqui, ó, que é o Edmilson, né, na verdade ele fala que o nome dele é Edilson e depois na legenda cita Edmilson, então eu não entendi, vamos chamar de Edmilson. É, tá bom. O Edmilson entra ali com um saco de batata, cara, e aparentemente esse Edmilson é meio que um quebra galho do restaurante, o dono pede pra ele, ó, arruma batata pra mim, arruma isso pra mim, arruma, e o cara arruma. É muito bom. Galera, a gente vai fazer um react aqui, eu vou pausando pra ir comentando, tá, até mesmo porque não dá pra soltar o vídeo de uma vez, porque senão, questão de copyright, né, o conteúdo é da Band e tal, então a gente vai fazendo aquela jogada que vocês já sabem. E lá vamos nós? Deixa aí, mano, sai daí, mano. Essa é a hora que o Edmilson entra com o saco de batata na cozinha ali, e aí o dono já fica putaço. Vai dar merda isso aí. Então ele já fala, ó, sai daí, cara, quem chamou você, pelo amor de Deus, cara? Não, já canta aqui, vai dar merda pra caramba. Já avisei que vai dar merda isso. Sai daí, que você quer essa batata aí, que tá pedindo batata pra você? O que você quer com essa batata aí, ó? A gente não pediu isso aqui. Deixa aí, quem é você? Olha lá, o Jacquin, ó, quem é você? Quem é você? Falou, mano, aí entrou um cara do nada na cozinha, tá ligado? Um cara com um saco de batata. Mano, é muito foda, velho. Eu sou o Edilson. Olha lá, ele falou, eu sou o Edilson, e aqui aparece Edmilson, né? Olha lá, o Quebra Galha, ele é o Quebra Galha. Quebra Galha é o restaurante. Quebra Galha é o restaurante. O que você trabalha aqui? Ele vem quando ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Ah, ele vem quando ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. O cara é basicamente o mestre dos magos. Ele aparece lá na hora que ele quer no restaurante. Só bagunça. Ele enrola, mano, ele enrola, ele enrola, ele enrola. Desde o que ele tá sumindo, vem aparecer hoje. Às vezes eu dou uma sumida, mano. Sempre eu tô pela área aí. Ele fala, ó, às vezes eu dou uma sumida, mas eu sempre tô pela área, mano. Esse cara aqui é incrível, velho. É incrível, é muito bom. Desde o que você vem aqui fazendo o que? Ah, eu venho, faço uns bicos aqui. Fazer uns bicos. Fazer uns bicos aqui na retaguada. O que que isso aí é a retaguada? Então, ele foi responsável pelas limpezas dos freezers lá em cima. Mano, olha só, é um cara que vai lá pra fazer uns bicos, tá ligado? De certo, ele faz umas paradas lá e o dono do restaurante paga ele. E aí, ó, ele que fica responsável por cuidar do freezer. Vai vendo a merda. Por enquanto tá tudo tranquilo. Mas você não me mostrou o freezer. Ah lá, você não me mostrou o freezer. Olha lá. Vamos ver o freezer. Vamos ver, vamos ver. Agora, essa é a parte, cara, mais incrível. Quando ele ver aquele freezer, ele vai lhe xingar um papo. Nossa, ó, a mina já até tá ligada o que que vai acontecer. Quando ele ver aquele freezer, ele vai xingar. Meu coração já ficou do tamanho de nada, velho. Porque eu sei que vai vir chumbo grosso. Vai vir chumbo grosso. Ele já tá ligado que é da merda, velho. Já tá ligado. Ó, o cara tá subindo ali, velho. Já tem carne. Ali a carne já não tá numa geladeira, né? Não tá no freezer. Ele tá ali no chão. Chegou o carré. Chegou quando? Hoje. Mas tá aqui de manhã até agora. Mano, o cara chegou a carne e o cara não voltou no freezer, velho. Puta merda. Três horas e meia. Três horas e meia. E ele fica conversando. Acabei de chegar. Ele fica conversando. O cara acabou de chegar, mano. Ele é muito filho da puta, velho. Esse cara, o dono do restaurante, ele fica botando a culpa nos outros, velho. Nunca a culpa é dele, tá ligado? Mas aí, faz cinco minutos. Faz cinco minutos que ele tá aqui. Você? Porque eu tava ocupado fazendo o seu refleto. Ele não pode pegar a carne e botar no freezer, né, mano? Não, você também. Ah, você também. Ah, ele também não quer fazer nada, não. Não quer fazer nada. Não, mas eu faço. Bom, vamos na parte lá que me interessa. Ó, ele entra aqui, o Jacquin, entra, já vê a zona aqui e tal, ó. Mas só que ele é desobediente. Nossa, mas que lugar aí, gente? Lugar horrível. Tá vazando, o freezer? Pergunta aí se diz que limpa. Você limpa. Olha lá, pergunta se diz que limpa, mas cara, o cara é o funcionário, velho. A culpa é do patrão, mano. A culpa não é do funcionário. O patrão tem que ir lá e mandar ele limpar. É verdade. Um dia, outro dia tá tudo sujo. Abre o freezer pra mim. Abre o freezer. Luntei pra semana passada. Isso é louco, velho. Imagina, cara, você aí que gosta de comer fora aí, velho. Mano, dá até medo. Desassiste esses programas, dá medo de comer fora, velho. Em restaurante, assim, tá ligado? Tem tomate, tem legumes. Olha a bagunça, velho. Olha isso, velho. Olha. Ai, cara. Olha. Olha. O Jacquin já tá passando mal, velho. Você vê, ele tá... A gente não vai colocar a cena dele vomitando aqui, não, tá? Pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a ver isso. Não mereço isso. Não consegue aguentar o forte odor de carnes e legumes podres. Olha lá, aqui é a parte que ele vomita, então não vamos ver, não. Caraca, que merda. Olha lá, ó. Aí, agora que o Jacquin fala, ó. Abre esse freezer aqui. Abre esse freezer. E o cara não quer nem abrir, ó. Abre isso. Olha lá. Melhor nem abrir, chefe. Aí ele falou, ó. Melhor nem abrir, velho. Abre. Abre. Abre aí, Edmilson, pra ver tuas cagadas. Olha lá. Abre aí, Edmilson, pra ver suas cagadas. Não, a cagada é minha, mas quem é o dono desse nome é você. Olha lá. Mano, a culpa é do Edmilson, velho. Ele tem que subir lá em cima, olhar como tem as coisas. Você tá descongelando. Tá descongelando. A carne não tá congelada, velho. É a carne que o cara usa ali pros clientes comerem. Então, chefe, o que acontece? O chefe sabe. Ele desliga esse freezer aqui. Como eu falei. É? Vai economizar energia infinita. Olha lá, ó. O Jacquin não acreditou, velho. O Edmilson que caguetou ele, ó. Ele desliga esse freezer aqui, ó. O Jacquin, ó. Hã? Que? Como assim, velho? Eu desligo o freezer. Olha lá, ó. A cara dele, a cara que virou meme foi essa daqui, ó. É o que eu falei, velho. Olha lá, ó. Vai economizar energia e ele desligo o freezer. Olha. Essa cara. A cara do Jacquin é muito boa, velho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pago, se mata agora. Pra equilibrar a escada, pra não ficar no vermelho, o que acontece? Eu deixo a noite ligado. É. E passo a noite 12 horas ligado. 12 horas ligado. 12 horas desligado. E 12 horas desligado. A cara do Jacquin, velho. Bicho, filho da puta. Como é uso diário, aí não tem esse problema de estragar a cara. Não tem problema de estragar, velho. Olha o Jacquin assim, mano. Que porra é essa? Você tá tirando com a minha cara, velho. Não é possível, mano. Tá brincando comigo. Tá brincando comigo? Não, tô brincando. É uma pegadinha. Não, não pegadinha. É, você paga pra fazer isso. Não, eu não sou pra fazer isso. Eu tô falando a verdade. Mas você não tem vergonha? Não, eu não tenho vergonha porque não... Você não tem vergonha? Não tá perdendo a qualidade. Mano, o cara é cara de pau, né, velho? Cara de pau, velho. Cara de pau. Deixa o freezer 12 horas desligado com a carne descongelando e não tá perdendo a qualidade. Se eu não fizer isso, não tem como fechar o mês no azul. Vai fechar o mês no vermelho e eu vou... Mano, então já era, velho. Quebrou o restaurante, cara. Quebrou o restaurante. Tem que tirar dinheiro da onde? Tem dinheiro, mano. Olha isso, as carnes ali, tudo descongelado. E ficou descongelando pras meninas aonde. Ah, mano. Credo, velho. Era pra ter descido. Você achou de bistecas de porco aqui? Você comprou mais isso? Olha o Jacquin desse putaço, olha lá. Aqui eu subi no inferno. Não, senhor. Cara, você quer ser o melhor do mundo? E você? Mano, olha a cara de pau que ele fala, ó. O Jacquin, você quer ser o melhor do mundo? Ele fala, não, eu vou ser. Vai, vai, vai ser pra caramba, velho. Isso aí é pra matar gente. Isso aí é um dia, você vai sair no jornal, porque tem 50 pessoas no hospital. Aí ele dá um esculacho, né? Dá um esculacho no cara. Você tá certo, então. Parabéns. Olha lá, tá certo. Aí o cara, obrigado. Agora eu vou fechar essa a** de embaixo. Vou fechar essa droga de embaixo. Tudo culpa sua, pô. Culpa sua? Culpa sua. Ele mete a bronca no Edmilson, não tem nada a ver, velho. Ele tá gritando, hein? É o Faber. Vixe. Você é vergonha na posição. Caralho, o maluco é brabo. Mano, muito bom, velho. É o Jacquin, não é o... Aí depois a outra parte também que os caras fazem bastante bem é essa parte aqui no final, quer ver, ó. Ele pede pra todo mundo sair, tá vendo, ó. E aí ele começa a falar, né, e aí pergunta pro cara, ó, você tá ouvindo? Olha lá. Não, então, isso aí é... Desliga o pé da noite. Desliga a filha. Mano, ele tá muito pistola, velho. Muito. Aí liga. Você viu a porcaria que tá lá em cima? Vim. Mas ninguém me avisa. Você me deixa cozinhar. O mais engraçado é por causa do sotaque dele, né? Então fica engraçado. Isso é sem vergonha. Cara, sem vergonha. Eu tava equilibrando as contas. Eu tava equilibrando as contas. Você sabe que você pode ser preso ao polícia? Você acha que... Quando chega um piscar aqui, todo mundo tá ferrado. Eu também. Tá ferrado. Eu vou junto com você hoje. Olha lá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Tem como não ouvir. Cala sua boca. Cala sua boca. Olha a cara do Jacquin, velho. Eu tô brabo, mano. Mano, aí assim, essa é a parada. Esse é o meme, tá ligado? Foi muito engraçado. Depois o Jacquin, velho, ele ainda leva uma rosa lá, ó. Um velório, tá vendo? Ele leva... Tá ligado aquelas rosas de velório? Ele leva pro restaurante, velho. Fala lá. Já era, velho. O restaurante do Sence acabou. Muito bom, velho. Muito bom. Eu gostei, hein? Galera, vamos só pra finalizar aqui. Vamos ver alguns memes que a galera já fez, cara. Fizeram muito meme. 12 horas ligado e 12 horas desligado. Perfeitamente balanceada. Para economizar energia, né? Pegaram ali o Thanos, né? Com aquele meme do equilíbrio, né? E fizeram ali, botaram a cara do maluco. Quando o Jacquin ainda não pediu pra olhar o freezer. Por enquanto tá tudo tranquilo. Empresas de energia odeiam ele. Ele aprendeu a economizar 50% na conta de luz. Dono do restaurante divulga segredo chocante que faz economizar milhões. Freezer. 12 horas desligado. 12 horas ligado. Até o do olhinho, ó. Entrou no meio aí, ó. Deixei o freezer desligado 12 horas. Dá nada não. Confie. Contas no azul. Freezer desligado por 12 horas. Olha lá, ó. Mais outra aqui, ó. Vamos ver o freezer. Aí. O Roberto Carlos lá tá descongelando. Tá brincando comigo? Uma pegadinha? Ah, é. Tá chegando Natal, hein? O Roberto Carlos vai descongelado aí do freezer. Quando eu vejo alguém defendendo o socialismo. Isso aí é pra matar gente. Muito bom, velho. Galera, é isso. Então vocês entenderam aí como, por que que tá... É óbvio que vocês já sabiam, né? Dessa daí. Mas quem não tava entendendo os memes do Jacquin é por causa disso. Por causa desse episódio em específico do reality, né? Do pesadelo na cozinha. Então é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri